Moi, je t'aime, eu te amo, je t'aimerai, eu te amarei, aujourd'hui, aujourd'hui, tous les jours, tous les jours, de ma vie, de ma vie. Apesar de não compreender os teus sinais, eu não hesitei em te observar. E te olhava de um jeito que sentia os meus olhos te beijar. Confesso que sempre quis ser notada, mas teus olhos quase nunca paravam sobre mim. Poucas vezes me lembro de que você me cumprimentava, era incrível. Mas eu raramente respondi e ficava paralisada. Quando começamos a namorar, depois de dois anos e meio, no quase silêncio, eu fiquei surpresa em saber que o nosso relacionamento seria a três. E hoje, tenho certeza que a melhor forma de começar um é colocando Deus acima de todos os nossos gostos, vontades, sentimentos, emoções, necessidades. Fui descobrindo aos poucos quem você era de verdade. E acredite, a sua bondade se sobressaiu. Sua integridade me atingiu. Sua lealdade foi irreal. A cumplicidade sobrenatural. A compreensão inacreditável. E esse amor todo que estava em meu pequeno coração foi aumentando. Não posso dizer que não há defeitos em você. Porém, vou me esforçar como algo que quero muito. Bastante mesmo. De verdade. Para não deixar de acreditar que suas qualidades são incríveis. Porque você fala que quando eu quero muito alguma coisa, eu faço tudo de mim. E vou amá-lo. Você é um ótimo filho. Excelente profissional. E então, eu estou um pouquinho ansiosa para saber como você vai ser como marido. E como você fala, eu nunca ri tanto na minha vida. E é verdade. Com você, eu comecei a viver a melhor fase. E viverei toda a eternidade. Você é engraçado. E o mais engraçado é que todas as pessoas te acham sério. E quando elas comentam sobre isso, eu já começo a rir me lembrando da sua última piada. Você consegue me ver no melhor que eu sou. E tentarei fazer o mesmo. Prometa dizer que você é forte. Não esquecer aonde deixei minhas chaves. Andar mais devagar de bicicleta e olhar para os lados. Ah, e não apostar a corrida com os carros. Ser paciente, bondosa, amiga e te acompanhar por onde for. Quando a chuva cai, eu me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pode esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E por te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Que eu te amo Lá fora a chuva cai E eu me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pode esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E por te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor vem do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Meu coração gritando diz Que eu te amo O nosso amor O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo O meu coração gritando diz Que eu te amo